Vamos ao Nestor Piva, a UPA 24 Moras, aqui da zona norte da capital sergipana. Jéssica, como é que está o movimento aí, já que os médicos de Aracaju decidiram ontem manter a greve, portanto, greve dos médicos de Aracaju continua. Situação de momento aí na UPA, Jéssica. Olha, estamos aqui no hospital Nestor Piva, na zona norte da capital. Eu vou mostrar que aqui está tranquilo, mas não é que está tranquilo, as pessoas chegam aqui, vêm buscar atendimento e a resposta que elas recebem é que não tem médico para a especialidade que elas procuram. E o que acontece? Elas têm que ir para casa, não tem jeito, não tem como ficar aqui esperando por um atendimento que não vai acontecer. A gente conversou, pediu informações com o pessoal do atendimento e só mesmo o setor de urgência, emergência, que está funcionando. Ontem, a gente também foi lá no sindicato dos médicos para falar sobre essa greve, paralisação. Eles vão continuar. Eles falaram que está tendo uma grande adesão em toda a capital da greve dos médicos. Interessante que antes dela ser decretada, a Prefeitura pediu ao Poder Judiciário para que a greve fosse decretada como ilegal. Mas até agora, os médicos não receberam nenhuma notificação da Justiça para acabar com essa paralisação. E por enquanto, a população continua esperando atendimento neste hospital e também outras 42 unidades de atendimento à saúde na rede municipal de Aracaju. Fábio. Ok, Jéssica, obrigado. Continua, portanto, a greve dos médicos. Infelizmente, greve de médico. Só quem sofre é a população mais pobre. É o povo que precisa de atendimento nas unidades de saúde, nas UPAs de Aracaju. A Prefeitura, ao invés de dialogar com os médicos, optou por ir para a Justiça pedir a ilegalidade da greve.